Bom meus amigos, bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, estou aqui no ramal do 75 aqui, fiscalizando de perto aqui mais um trabalho da Prefeitura do Município de Brasileia e dessa vez trabalho de pissarramento. E eu, enquanto vereador, funcionário público, pago com dinheiro dos senhores, sou também para servir, servir da melhor forma. Estamos aqui acompanhando aqui, quero agradecer a Prefeita Fernanda Sen, que tem dado a ordem de serviço, agradecer a Secretaria de Obra e todos os operadores que estão aqui empenhados na execução desse trabalho.